A maioria dos empresários tem o ego muito inflado, beleza, eu também sou assim, mas na hora que eu abaixei um pouco a guarda e passei a escutar meu cliente dentro da necessidade dele de fato, aí o negócio andou. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast aqui do Comunidades do G4, eu sou o Tony Celestino, sou um dos fundadores do G4 Educação e a gente está criando esse podcast aqui para poder trazer para vocês aprendizados que os nossos alunos, que os nossos membros da nossa comunidade tiveram, tanto através dos nossos programas, como através da atuação deles como empresários, como líderes, como gestores, para que vocês também possam beber um pouco dessa fonte, sair daqui desses 30, 40 minutinhos que a gente vai bater papo aqui, você sair daqui com algum insight, algum aprendizado que você pode usar no seu negócio. E para esse primeiro episódio a gente está trazendo aqui um convidado super especial, ele que foi aluno do G4 Educação, é membro do G4 Clube, já se tornou um amigo nosso, é um cara que tem uma história incrível e a transformação que ele passou após ele ter participado da nossa imersão lá do G4, imersão e mentoria, depois entrou no clube e tem vivido até esse momento, é excepcional, eu estou falando nada mais nada menos do que do meu amigo Ricardo Higge e ele saiu de um ponto de faturamento em 2020, chegou a quase dobrar o tamanho da empresa para 2021 e esse ano está aí também no caminho para quase dobrar de novo de tamanho e não estamos falando de uma empresa de software, de uma empresa de software as a service, de uma empresa de marketing, muito pelo contrário, estamos falando de uma indústria, de uma empresa que a gente sabe que não é fácil dobrar de tamanho. Então queria agradecer a presença aqui do meu amigo Higge, Ricardo Higge, mais conhecido como Higge, obrigado aí pelo seu tempo para bater esse papo aqui com a gente, para trazer esses aprendizados, esses insights, esses ensinamentos aí para os nossos ouvintes. Então irmão, para começar, queria que você se apresentasse aí um pouco melhor e contar um pouquinho quem que você é e um pouquinho aí da sua história. Tá bom, obrigado Tony, obrigado a turma do G4, a gente vem aqui com muita satisfação e prazer, sabe Tony? Toda vez que puder e precisar e a gente, enfim, puder participar a gente vai vir, eu, meu sócio, Lu, minha esposa, porque a gente realmente, a gente tem um G4 com muito carinho na nossa vida, né? Eu sou um membro um pouco diferente dos demais porque eu levei eu, minha esposa e meu sócio. E o sócio, é verdade. A gente, pô, quando a gente achou ali, né, eu fiz a primeira e gostei, falei, Lu, vem cá, Batista, vem cá, vocês têm que fazer, né? E depois surgiu o clube e a gente veio pro clube também, né? Você lembra? Foi aquela ideia, pô, Tony, vamos fazer o seguinte, deixa a Lu pagar uma, um clube pra ver se ela vai gostar. Se ela gostar, a gente engrena e continua. Isso já tem, sei lá, quase três anos, dois anos e tanto. Eu lembro, inclusive, algo que a gente fez bem, bem exclusivamente, não é nem pra você ter falado, mas tudo bem. É algo que a gente, não tem problema, não, não tem problema. A gente fez, vários membros hoje pedem pra fazer tudo, a gente não fez mais, mas não é porque deu errado, não. Deu super certo. A Lu foi, participou e hoje é embaixadora, inclusive, né, do G4 Clube. Inclusive, um beijão, Lu, pessoa incrível também. Mas é algo que hoje com 150, quase 150 membros, não daria mais pra fazer, né? Na época tinha 40 membros, se eu não me engano. 40 malucos. 40 doidos, que acreditaram em mim. Mas enfim, a gente começou, né, cara? Então, sempre que vocês precisarem da gente, que a gente puder colaborar, a gente tá aqui pra isso mesmo. O G4, depois que ele entrou na nossa rotina lá na empresa, na nossa vida, ele ajudou a gente a evoluir bastante, né? Então, você perguntou, pô, quem somos nós? Nós somos uma indústria, estamos sediados em Belo Horizonte e chegamos no G4, acho que meio que do jeito que todo mundo chega. Que é assim, cara, queremos melhorar, queremos evoluir um pouco o nosso negócio, mas não achamos no mercado algo que nos atendesse. Pô, antes de ir pro G4, eu fiz diversos cursos com diversas instituições tradicionais, né? E são muito bons. Não vou dizer que não são bons, porque são. Mas é uma pegada diferente, sabe, Pô? É um negócio assim, de professor pra empresário. É bom, a academia é importante. Todos nós já estivemos na academia e lá tem a base de tudo pra gente. Mas, cara, na vida real, a conversa é um pouco diferente, a pegada é um pouco diferente. Então, quando vocês vêm e trazem pra gente ali, de empresário pra empresário, a conversa fica mais nivelada, tem mais afinidade e fica mais direto o negócio. Então, quando vocês me apresentaram ali, no caso, né, eu caí na pegadinha do Tales. Pô, o empresário que começou do nada, né, pô, menino lá de uma cidade no interior, deu certo, que, pô, passou apertado, foi pro mundo, se fudeu, deu certo, enfim. Na hora que você vê isso, fala, cara, tem link, tem sinergia. Deixa eu ir lá ver qualquer. E aí, cara, quando a gente vai pra lá e vê e escuta, é muito rico, sabe? E aí, pô, você imagina bem, uma indústria tradicional, metalurgia, né, escutando do Tales e do Alfredo Nardon e de você também, esse tanto de informação bacana que vocês trazem ali nos primeiros momentos. A gente trouxe isso pra dentro de casa, né, e começou a adaptar um pouco do que é o mercado tradicional, a indústria tradicional, pra aqueles ensinamentos que a gente foi construindo, né? Na verdade, é muito um bate-papo, né? Isso também é legal, não é que negócio é impositivo, é assim que é a regra. Não, cara. Ó, eu fiz assim. E dessa forma funcionou. Funcionou, pra mim. Filtra aí o que dá, né? Joga fora o que não serve, mas o que serve, pô, pega e faz o que dá certo. E, Riqui, deixa eu pegar exatamente esse ponto aí, então, que eu acho que isso pode servir como um insight pra quem já fez e, principalmente, pra quem ainda pretende, digamos assim, fazer a imersão e tá vindo desse mesmo mundo que você, mundo da indústria, né, ou do, como a gente chama, né, o mundo do tijolo, né, do negócio real. Como você falou, Thales, Alfredo e Nardon, que dão as aulas nessa imersão nossa principal, eles vieram do mundo da tecnologia, do mundo do software, né? E eles estão lá falando de metodologias através da experiência deles, né, da vivência deles. Como que você encarou isso lá na hora que você tava na sala e começou a fazer o link com o seu negócio? Porque eu acho que essa é uma grande barreira que as pessoas que são da indústria, desse mercado mais real, quando vai participar da imersão, sai de lá, putz, mas essas coisas aqui são muito pra tecnologia, pra startup, não sei se serve pra mim. Traz um pouquinho do, como que você, qual foi o seu modelo mental lá na hora pra olhar isso e linkar com a sua realidade. Bom, ô, Tony, vamos lá. Quando a gente fala de indústria, né, eu costumo brincar muito com a turma e é bem o que você falou, do tijolo. Na minha indústria hoje, quando eu aperto um enter, né, numa ordem de compra, num processo, no dia seguinte para uma carreta na porta do meu negócio pra descarregar o material e alguns dias depois para uma outra carreta pra carregar o produto pronto. E tem, a coisa tem que acontecer. E junto dessas carretas, tem boletos pra lá e pra cá e não são poucos, né. Então, quando a gente senta ali e começa a escutar, por exemplo, o Nardon falar de cohort, falar de churn, perder cliente e tal, eu falei, caralho, velho, perder cliente? Não existe essa possibilidade de perder cliente. Mas aí eu entendi que o Nardon veio de um comércio virtual de grande volume em massa. É diferente do meu, que são poucos clientes com um ticket médio muito alto. Mas a ideia de monitorar o cliente, de entender em números a satisfação dele, a ideia de escutá-lo de forma sistematizada, isso se aplica. Perfeito. Então, assim, pô, quando o Nardon falou, você vai, ó, isso aqui é normal perder cliente, eu falei, vai pro inferno. Eu vou matar esse cara e perder cliente. Não, eu vou embora daqui. Mas na hora que eu comecei a entender, baixei a guarda e fui escutar direito, eu falei, não, realmente, eu tenho que escutar, meu cliente. Não é escutar só no boteco, né, isso que a gente fala em Minas. Mas escutar de verdade, pô, fazer uma pesquisa, sistematizar um negócio, repetir, pô, prazo, fazer um CRM, coisa que, pô, muito comum, né. Parece até brincadeira, mas em indústrias do meu ramo, o CRM normalmente é um caderninho. do dono, a agenda, cara. Ligar pro fulano, mês tal, né. Então, isso aí, na hora que a gente começa a quebrar um pouco as barreiras e escutar melhor, faz sentido. O Alfredo fala muito, assim, em o caminho do cliente, né. Pô, o que que o cliente, como é que ele se comporta? Pô, é mesmo, cara. Como que o meu cliente se comporta? Nós somos um B2B. Mas lá na ponta, na ponta de cá, tem um cara vendendo e na ponta de lá tem um cara comprando. Sim. Qual que é a jornada desse cara? Tem uma jornada, né. Não é a jornada que a gente conhece da compra de um tênis, por exemplo, de um site. Mas é a jornada onde três ou quatro pessoas têm que tomar uma decisão de compra de um equipamento caro. Sim. Mas existe uma jornada, então faz todo sentido falar em jornada. E o Tales, cara, pô, ele mostra ali o tanto que ele se fudeu, desculpa a palavra, mas de fato, quando ele vem falar de sucessão, de sócio... É o tal da porrada na cara, né. Tipo, cara, você vê, a gente se vê nele, fala, caramba, esse cara, ele é calejado, né. Aí é fantástico, a aula do Tales é porrada e é fácil, assim, de viver pra quem é do mundo real. Então, assim a gente faz o link, sabe, Tony? De trazer a indústria tradicional pra todo esse conteúdo do G4. Que é justamente trazendo o que cabe pro nosso negócio. E muita coisa cabe. Perfeito. Eu percebi agora que a gente não falou ainda qual que é o seu negócio. Eu falo um pouquinho pra o pessoal entender, já entenderam quem é a indústria, tudo. Mas fala um pouquinho da RD, um pouquinho da história aí pra o pessoal entender. Acabou que eu me perdi, né. Mas, então, nós somos uma indústria tradicional, nós temos, a gente fabrica, a gente desenvolve, projeta, fabrica e implementa sistemas de repetição de rádio, né, pra mineradoras, né. Então, uma mina precisa de colocar uma rede de Wi-Fi funcionando pra poder operar. Nós produzimos os aparelhos necessários pra essa rede funcionar, que são repetidores de sinal. E são repetidores de sinal móveis. Porque mineração exige que as coisas sejam muito dinâmicas. Onde você põe um poste hoje, amanhã você tem que trocar de lugar. Então, nós nos especializamos nisso desde 1999. A gente faz repetidoras móveis de sinal pra mineradores. Ponto. E estamos dentro da mineração desde sempre. Nascemos lá dentro e estamos lá desde sempre. Fazemos o projeto, implantação e manutenção desses equipamentos. Com o passar do tempo e desenvolvimento das tecnologias de iluminação, nós também desenvolvemos um sistema móvel de iluminação baseado em energia solar. Que foi algo, assim, pioneiro no Brasil. Dos primeiros do mundo, talvez. E muito disruptivo. Você falar, pô, quase 10 anos atrás, falar em sustentabilidade, energia limpa, etc. Era um negócio esquisito. Mas a gente falava nisso. A gente tinha visão disso pra frente. Que não pegou. Não pegou. Não pegou. Nosso produto só pegou na hora que a gente entendeu que a gente não estava vendendo luz. A gente estava vendendo segurança. Quando a gente percebeu que, pô, o que a gente está entregando lá pro meu cliente é justamente a possibilidade dele voltar pra casa no final do dia em segurança e ver a família, ao invés de estar exposto ao risco de um acidente, ali a gente entendeu que a gente faz diferença pra esse mercado. Então, nós somos uma indústria que projeta, fabrica e dá manutenção em equipamentos de rádio, de repetidores móveis, equipamentos de iluminação e também de câmeras. Porque onde tem rádio, tem iluminação, por que não pôr uma camerazinha e monitorar o que está acontecendo ali? Exato. Então, basicamente, é isso que a gente faz. Nós somos uma indústria nesse sentido. Perfeito. E nessa sua jornada, Rigg, eu já ouvi várias vezes, acho que umas 3, 4 vezes, a sua história. É fantástica. Inclusive, quem quiser conhecer um pouco mais em detalhe a história do Rigg, tem um episódio dele no podcast do Excepcionais, do nosso querido Marcelo Toledo. Então, como eu falei no começo aqui, a ideia desse podcast não é contar a sua história de novo, embora ela seja excelente, aconselho a todo mundo a ouvir o podcast lá do Toledo, mas aqui é trazer muito mais um aprendizado, ensinamento, insights, pra que vocês possam se inspirar nisso e, quem sabe, levar algum aprendizado pro negócio de vocês também. E aí eu lembro, em alguma dessas vezes que você contou da sua história, que um dos grandes aprendizados que você teve lá no G4, na imersão, foi a diversificar esse portfólio de oferta que você tinha de produto ou adaptado, de certa maneira, ou até mesmo que o seu produto poderia ser utilizado em outros segmentos, não só na mineração. Isso foi uma consequência da aula do Alfredo? Foi algo que... esse insight e como que você começou a aplicar isso lá no negócio? Ó, o Tony, a primeira aula que eu tive na imersão foi com o Thales, e... te falo que ela foi muito... ela foi muito marcante por estar ali, né, um empresário falando pra gente, né, um cara vivido pra caramba, e ele falou diversas coisas, mas uma me chamou muita atenção, que foi escalar. pô, escalar. Você tem que escalar seu produto, você tem que escalar, você tem que escalar, você tem que escalar. Até então, nós fazíamos tudo muito tailor-made, sabe, assim, o que você quer? Você quer rosa com bolinha? A gente faz rosa com bolinha. Você quer um poste de 7 metros ao invés de 8? Você quer um de 6 ao invés de 7? Você quer painéis pretos, brancos? Enfim, a gente fazia tudo o que o cliente queria, mas não era escalável. Pô, era... Imagina, deveria levar muito tempo pra produzir uma unidade. Era, a gente gastava ali, quando dava tudo muito certo, num produto que deveria ser padronizado, nós gastávamos ali 22 horas pra fazer um equipamento, que deveria ser padronizado. Então, esse insight que o Thales trouxe ali de escalar, foi o primeiro que eu levei pra Prêmio em Duas. Falei, gente, para tudo. Nós estamos no caminho certo, porque o caminho de fazer as coisas ali adequadas à dor do cliente, né, é o caminho certo pro sucesso de um negócio. Mas a gente tá na contramão da saúde do negócio. O que adianta eu fazer tudo certo, o cliente ficar satisfeito, o usuário ficar satisfeito, o funcionário, o fornecedor, todo mundo fica satisfeito, mas nós não. A gente precisa rever isso. Como que a gente faz pra ainda deixar todo mundo satisfeito e escalar pra ser bom pra todo mundo. Esse insight foi poderoso, sabe? E esse mexeu com o âmago nosso. Sabe? Aquela coisa do Thales mostrar ali que, pô, pra que o negócio existe? Né? Como é que funciona? Então, eu acho que aí já teve uma quebra de paradigma, Aquela história de que escalar não é só pra software, né? Não. E escalar também não quer dizer, não sei quantas unidades você produzia, mas também não quer dizer que se você produzia 100, agora passava a produzir 100 mil. Não necessariamente, não precisa ser esses números astronômicos, né? Que a gente vê quando normalmente tá se falando de escala, de venture capital, de startup, você vê no bem, que é o bem que tá escalando, não sei quantos milhões de contas e tal, a gente bota às vezes muito isso na cabeça, né? Pra uma indústria não é necessariamente isso, né? Não, não são números astronômicos quanto esse aí que você colocou, mas são números expressivos, tá? Quando a gente começou, Tony, o processo de escalar o produto, primeiro fomos entender o que é escalar. Perfeito. Caramba, temos que produzir mais, mais rápido. Temos que vender mais. Aí vem o segundo problema, vender. Então vamos escalar. Como é que a gente faz pra poder produzir mais? Pegamos, aí fomos na aula do Alfredo, e falamos assim, cliente, o que você quer? O que você quer é a palavra-chave, o que você precisa? Nós descobrimos, Tony, que boa parte dos nossos clientes não sabiam muito bem o que eles queriam. Normal. Tá? Aí, pegamos, montamos uma estratégia de fazer uma pesquisa, a gente não tinha dinheiro pra fazer pesquisa de mercado. Então o que a gente fez? Montamos um form, e nós mesmos começamos a ligar pros clientes e entender deles, cara, responde pra gente aqui, pô, me ajuda com isso. Dali, a gente pegou uma, montamos uma estratégia, Tony, ao invés de ter 300 possibilidades, a gente reduziu pra 30. Essas 30 cobriam 90% das demandas do cliente. Então com isso a gente começou o quê? A vender melhor. Então ao invés de eu abrir uma pasta de mil folhas pro cara poder escolher, eu abri uma pasta de três folhas. Cara, isso aqui vai resolver seu problema. né? Então começamos ali a diminuir o tamanho do cardápio. Depois sentamos com a engenharia e falamos assim, gente, agora o que gasta 20 horas nós queremos fazer em uma hora. O louco. 20 e duas pra um. Foi essa a expressão do meu pessoal. Como assim? Como assim? Botando esse desafio pra tudo. Nós precisamos fazer em uma hora. Cada step da produção tem que ser em uma hora. E aí sentamos na prancheta, óbvio que não deu certo de primeira, óbvio que não foi assim o primeiro. Nós estamos dois anos batendo cabeça. Pô, agora deu uma hora. Não, não deu uma hora, deu três. Pô, deu três e ficou uma bosta. A qualidade não tá boa. O processo não tá andando. As pessoas que estavam acostumadas a andar num ritmo, agora tem que andar em outro. Aquela coisa que era ali, pô, né, você podia cuidar um por um dos produtos, agora não tem mais. Agora o negócio tem que andar. E surgiu muita resistência da equipe? Quando a gente chega e fala assim, olha, agora nós vamos escalar esse negócio e vamos fazer por uma fração do tempo que a gente fazia e vamos fazer melhor, metade da turma fala assim, não vai dar certo. E a outra metade eu tenho certeza que não vai dar certo. Sensacional. Sabe, mas tirando assim esse primeiro momento da resistência ali que o povo é impactante e eu queria que fosse mesmo porque eu entendi que ali a gente tinha que virar o jogo, sabe quando? Mudar, mudar a cara do negócio de fato. Aí, cara, quando a turma acreditou que a gente começou, que eles viram que ia tracionar esse negócio, que a gente ia fazer acontecer de fato, aí a turma começou a comprar a briga junto. sabe? E não é uma compra de graça, tá? É uma compra assim que, pô, eu fui pra frente da prancheta ali com a turma e fui ali de madrugada, fim de semana e fui meio que arrastando, meio que arrastando o pessoal. O exemplo arrasta. É, e vamos, gente, nós vamos fazer, vamos fazer. E fui acreditando naquilo e a turma vai comprando. Na hora que a turma compra, cara, aí sai de baixo. Aí você vira passageiro no trem. É. Sabe? Então isso aí a gente fez, e a turma teve resistência sim, mas depois foi quebrando as resistências e o negócio andou. Então a gente conseguiu de fato resolver a primeira coisa que o G4 me ensinou, que foi escalar. Chamar atenção pra esse negócio. Escalar. Escalar dentro da indústria. É possível. É possível. E escutando o cliente, tá? Você comprovou, né? Você saiu de 22 horas pra uma. Mas uma hora o processo inteiro? Hoje, hoje no final de oito horas de trabalho saem nove máquinas na minha linha de produção. Então até menos que uma hora. Menos que 48 minutos, mas na verdade. Cada step tá marcadinho pra... Que antigamente saia um. Sai um por dia em dois dias. Sai um a cada dois dias e... Não é daquele jeito. Hoje sai um a cada uma hora, né? Menos de uma hora. E... Impressionante. Personalizado. Ah, você conseguiu manter a personalização? Personalizado. Só diminuímos o tamanho das possibilidades... Diminuiu a quantidade de personalização. Mas ainda assim a gente consegue atender, tá? Aí, Tony, entra num segundo ponto que é o... Então vamos só resumir esse primeiro insight aqui então. É entender o que o cliente realmente precisa, não necessariamente o que ele quer, mas o que ele precisa, o que vai resolver a dor dele. e muitas vezes para a indústria, acho que de maneira geral, isso pode significar uma oferta menor de variáveis que vai agilizar o seu processo de produção. Sim. Sabe o problema que a gente tem? Eu acho que todo industrial e todo empresário tem. Suponho. Vaidade. Sim. Total. Tá? O que acontece, Tony? A gente tem mania de querer vender o que a gente quer fazer. e não que o cliente precisa de comprar. Esse ponto de escutar o cliente, deixar a vaidade de lado e montar o que é necessário para ele é outro ponto poderoso que a gente conversou bastante no G4 na imersão. Escutar o cliente. Não me escutar. Escutar ele. Ele é o motivo disso aqui estar existindo. É ele que paga o meu salário. Então não faz sentido não escutá-lo de fato. Né? Então esse segundo insight ali de escutar o cliente e sistematizar isso é fodástico. Fodástico. Parece óbvio. Mas não é. Não é. A maioria dos empresários tem o ego muito inflado. Sim. Eu resolvo, eu faço, eu aconteço, eu fiz. Cara, beleza. Eu também sou assim. Mas na hora que eu abaixei um pouco a guarda e passei a escutar meu cliente dentro da necessidade dele de fato, aí o negócio andou. Aí fica poderoso, né? Porque você começou a escalar, você começou a atender o cara de verdade. Isso. Você não está empurrando nele a solução que você gostaria. Você está deixando ele decidir dentro de um portfólio. Teve algum impacto no nível de satisfação? Teve. Melhorou muito. Melhorou? Claro. Porque o que acontece? Dentro do nosso mercado é muito comum as pessoas, as empresas provisionarem verbas para os próximos anos e dentro da lógica de trabalho deles eles têm que gastar essa verba. Todo ano o segundo semestre é uma loucura para a gente porque a turma tem que gastar as verbas que não foram consumidas até então. Então eles têm prazo para isso. Escutando eles eu percebi que uma das dores além de tudo que a gente falou era o prazo. Então não adianta fazer um troço lindo, maravilhoso cheio de nheco-nheco com Rolls Royce e entregar fora do prazo. Aí quando a gente começou a entender que prazo era um um pilar do negócio que tinha que ser considerado muito seriamente ao invés da gente falar assim ah, eles que não pediram eles que, né? Culpa deles. Não, cara. Não é culpa deles é culpa nossa. Nós que temos que resolver esse problema. Porque senão alguém vai resolver. Então na hora que a gente começa a fazer isso, Tony de preocupar com o prazo dele e começar a entregar melhor e mais rápido pô, a satisfação aumentou muito. Muito, acho. Tá? Bom, isso aí foi foi muito importante pra gente pra virada do negócio escalar escutar e fazer o que eles querem o que eles precisam. E aí então você conseguiu ajustar o processo produtivo lá pra poder escalar a produção escutou o cliente entendeu o que ele realmente quer e agora agora você tem uma capacidade produtiva maior. Tem. Então você precisa vender mais. Agora que a porta tosse o rabo. Como foi isso? Putz, cara. Aí aí bora vender. Bora vender. Bora vender. Olha aí o Fredão. Cara aí 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 eu aí eu falei cara agora agora o que que eu faço? Até então como que era seu processo? meu processo era assim eu aí não é ego não tá gente aí eu que era eu mesmo eu era o departamento de vendas eu keep eu era o vendas marketing enfim eu eu entendi ali pelas conversas com o Alfredo com o Nardô que o eu keep tinha que virar uma equipe mas era só você mesmo? Era só eu mesmo era eu e Janaína Jana minha era minha fiel escudeira tá comigo desde sei lá tem uns 5 ou 7 anos já não sou muito bom de data não mas mas quem fazia a venda mesmo a venda era eu tá porra Lu Lu vai te confirmar isso aí eu pegava um avião na segunda-feira ia pra uma cidade na terça pra outra na quarta era uma loucura viajava 4 ou 5 vezes na semana quando não dava 6 vezes na mesma semana cada hora num lugar cada hora com um cliente ali né então qual que era o desafio? como que esse cara que não tem mais horas de trabalho no dia consegue fazer outras pessoas repetirem a venda? putz isso pra mim era muito novo né e em se tratando de indústria não é normal isso principalmente tô na indústria mineira tá não sei se se o pessoal tem essa essa visão mas o mineiro é muito fechado sim o mineiro é muito fechado ele é muito desconfiado ele é muito arredio né muito bairrista ele não compra essa ideia do do tech do virtual assim de bate pronto não a turma a turma tá ali ela quer ver quem tá vendendo ninguém faz um cheque caro pra alguém que não conhece sabe então tem esse ponto ali e tem um detalhe Tony quem toma a decisão de comprar um determinado equipamento pra uma empresa que vai gastar ali milhões de reais se o equipamento performa tá tudo bem ele não fez mais que a obrigação é exato agora se o equipamento não performa ele perde o emprego então não é uma decisão fácil não é e não é um um caminho que se faz ali pela internet clica aqui arrasta pra lá e passa o cartão de crédito não é diferente né então o que acontece como que a gente faz esse processo que é tão pessoal tão personalizado acontecer sem o Ricardo vender putz aí fui eu o resistente vai isso não vai dar certo nunca meus clientes não vão nem receber esses caras tá louco quero ver eles receberem aí eu fui o principal que boicotou o processo eu mesmo fiz ali a sabotagem do processo deixa aí pode deixar deixa os caras aí só que apareceu um menino no caminho do G4 também o Eli parceirão nota mil o irmão dele o Joezinho o Joezinho me levou lá na empresa dele e falou assim Henrique vem cá deixa de ser chato deixa de ser chato é assim que a gente faz aqui na Fox na FKS mostrou pra mim o processo deles de SDR de closer de playbook etc e falou assim cara dá pra fazer pro seu eu falei não mas não dá porque eu tenho 30 clientes você tem 300 não dá pra fazer pro seu eu dei um voto de confiança pro o Joezinho e a gente montou sabe a gente montou o playbook de vendas a gente juntou uma equipe treinou a equipe fizemos um trabalho de passagem de bastão pegamos cliente e falei gente a partir de agora o RIG tá aqui mas o fulano de tal vai apoiar o RIG aqui nesse processo sabe fizemos um trabalho ali meio de sombra onde eu ia e levava o cara comigo ali pra ele entender o speech pra entender a lógica do negócio e fomos começando a replicar perfeito né e aí de fato a gente começou a formar uma equipe de vendas pô deu certo claro que não óbvio que não cara isso aqui é vida real não é vida de novela é primeira geração de uma indústria que pô não fazia muito sentido pouco cliente e tal e as coisas não são assim tão redondas não é tão preto não primeiro time foi uma porcaria trocou todo mundo segundo time um ficou o outro não quis estratégia comercial pô mudou putz cara até ajustar é foda mas quando a gente tinha ali uma direção um objetivo os ajustes foram sendo naturais e aí a gente foi ajustando o speed foram ajustando o caminho dos caras né entendemos que não é tão SDR closer no meu negócio faz sentido um SDR não faz? não eu converso pô 20% dos clientes fazem 80% do faturamento esses 20% são 30 30 pessoas que vão fazer uma compra no ano muito duas cara não precisa de uma equipe de vendas eu preciso de uma equipe de pós-venda perfeito tá então ali até ajustar isso que é equipe de vendas a gente chegou a fazer mas você tentou ter outro SDR claro tentamos é a cartilha vamos seguir a cartilha e aí percebemos que pô não estava dando resultado para o SDR sim porque pô ligava 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 a nossa venda é ativa a gente prospecta ligava 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 e só caía no funil os mesmos né aí pô aí entendemos pô não é SDR não precisa desse conceito nosso negócio não é o cliente que chega na gente piruando ah eu quero saber melhor não não precisa disso o cara quando ele já vai no meu site ele já vai procurando ele já sabe o que quer né mas aí pô o SDR não funcionou por quê? porque a gente estava indo só no mercado na hora que a gente entendeu que pô vamos para outro mercado diversificar diversificar os mercados os segmentos né lembra da conversinha lá do escalar ela arrasta o diversificar isso porque o mercado é limitado você escalou a produção você tinha mais produto para vender agora vamos buscar os mercados explorar novos canais vamos buscar os mercados perfeito canal fica um pouquinho para depois vamos por enquanto no mercado no mercado aí o SDR começou a fazer um pouco mais de sentido sabe porque ele começou a ser o primeiro contato com os clientes cara você tem fazenda foi o agro tem fazenda você faz produção noturna você faz colheita noturna faço você faz transbordo faço tem risco no seu transbordo já teve acidente já você já pensou em iluminar a área do transbordo para diminuir e melhorar a operação não ó podemos te apresentar o nosso produto então ali o SDR fez um trabalho inverso ele foi buscar no mercado um por um os clientes né e aí a partir dali a gente começou justamente a fazer as demonstrações de campo o time de pós-venda já entrou ali em ação para poder mesmo sem ter a venda levar o equipamento para o cliente para o cliente testar em loco porque esse MVP né de teste ali do produto para a gente ele custa caro sem dúvida tem que levar a máquina lá o cara não acredita só olhando um videozinho enfim então esse trabalho que os nossos meninos de SDR fizeram foi fantástico né de achar o cliente achar a necessidade do cliente e chegar até no ponto de propor um teste aí fez sentido o novo mercado do SDR fez todo sentido perfeito tá aí deu muito certo e aí aí a gente começou a juntar mais vendedores né com o speed definido né com um caminho bem definido ó a gente vai fazer um contato aqui depois o contato aqui pô evoluiu daqui a 30 dias tem outro contato depois tem outro contato depois tem outro contato pô chegou no ponto ali como é que fica as taxas de conversão olha que louco de uma agendinha que tava na cabeça tava ali anotado né a projeção de faturamento do ano de repente começamos a falar em taxa de conversão pô tem lá um CRM olha no funil tem tanto você converte daqui aqui aqui que vai ter tanto no final previsibilidade de receita previsibilidade e você não tinha isso lá você é louco a gente tinha esperança de receita esperança puta merda vasta esperança assim pô e fé em Deus saiu da esperança pra previsibilidade previsibilidade conseguiu dormir melhor muito melhor muito melhor muito melhor aí cara depois que a turma começou a andar e a gente foi ajustando aí o processo comercial começou a funcionar bem né então a gente resolveu primeiro a questão de produzir mais depois começamos né escalou depois começamos a vender mais né e depois a gente começou a buscar mais mercados perfeito aí aí fecha o loop e vem novos desafios porque cada mercado tem um desafio diferente aí quando você começa a escutar dos clientes os novos mercados aí a porca torce o rabo de novo porque tudo que você montou pra um não serve pro outro não serve tem que começar de novo olha que loucura parece bobagem mas não é o cara da mineração ele usa capacete botina bota bota com biqueira de aço calça luva óculos abafador ele tá ali no sol putz é uma situação ali de risco complicada é um trabalho muito pesado sim o cara que tá no campo ele tá de chapéu de palha uma botina não tem nada de biqueira de aço um canivete na cintura e no muito uma pederneira pra proteger de picada de cobra como que você fala em máquinas que você conversa na mineração você tem ali um padrão de qualidade sim não é o mesmo padrão aqui esse padrão de valores aqui da mineração é diferente daqui então tudo que a gente monta pra cá pô o que que aproveita pra cá o aprendizado de como fazer sim agora o livro o playbook o speech até a maneira de abordar é diferente começa tudo do zero isso é legal então olha que legal a gente não aprendeu a fazer a máquina ela é mais ela é mais padrão ela é mais aproveitável digamos assim o processo é que muda muito a gente achava que sim até a gente ir lá escutar os caras de verdade que são outras necessidades são outras necessidades olha só que legal faz parte do nosso caminho da venda fazer o teste igual eu falei toda vez que a gente quando a gente chega no teste por 90% vai fechar então a gente comemora o teste tá mandamos pra uma fazenda uma fazenda com uma empresa até o Marcacho tava me ajudando lá Marcacho do clube mandamos pra lá fizeram o teste comemoramos e não veio o pedido putz caramba que tá errado aqui pô fomos lá pegamos um avião fomos lá aqui no interior de São Paulo cara e aí vocês gostaram gostando pra caramba da máquina não mas ela vai melhorar nós vamos colocar mais luz você vai ver vai ficar melhor não quero mais luz você não quer mais luz como assim não que a versão nova vai ser vai ser bem melhor vai iluminar mais não cara eu não quero mais luz eu preciso dela com menos luz porque a luz tá ofuscando o meu operador de empilhadeira que a empilhadeira nossa é baixa nossa bicho eu vim armado até os dentes pra eu poder entregar mais máquina e o cara quer o contraria ele quer menos máquina não é que ele quer porque a necessidade dele é diferente né aí então o que acontece a gente teve que adequar não só o speech mas a aplicação e o equipamento então nasceu uma outra empresa basicamente com outro processo de vendas com outro funil de vendas com outro tipo de equipamento e com outra tecnologia que é a M-Tower é o outro negócio dentro do meu negócio então o time de agro é diferente do time de mineração em tudo enquanto um usa bota da caterpila o outro usa aquela bota lá que eles usam no campo lá que eu realmente não sei o meu negócio não me recordo é bem diferente mas aí a agilidade pra montar esse esse roteiro esse playbook esse sistema todo ela é fundamental e isso é isso que o G4 ensinou pra gente o caminho de como fazer não o que fazer o que fazer a gente sabe todo empresário sabe as dores dele dos clientes dele o que tem que fazer mas o caminho o framework do como fazer ali e mais Tony sabe o que é legal não é que vocês ensinam a gente a fazer tudo assim não mas o fato de estarmos perto de pessoas que fazem nos encorajam a fazer isso não tem diferença total você tá no meio ali da confusão você vê o cara pô cara vamos que vai dar certo de outro mercado de outro segmento vai que vai dar certo pô cara eu vou a gente é muito sozinho sim a vida do empresário é muito solitária total quando a gente encontra um ambiente que vocês proporcionam pra gente de diversos empresários fechados numa sala igual a jaula uma jaula quase tranca a turma ali se matem e sai coisa boas caralho tem salvação tem saída pro negócio e na hora que o professor é um empresário achei meu caminho aqui é bem por aí então Rigg fantástico esses insights aqui que você deu essa história de como que você escalou a produção como que começou a explorar entender o que o cliente queria realmente como que você diversificou mercados pra poder inclusive escoar aquela sua nova produtividade que você tinha e que quando você foi explorar novos mercados você percebeu que o modo de vender às vezes é diferente não é igual as necessidades são diferentes os problemas são diferentes às vezes mas cara eu acho que ficou aí um excelente aula um excelente vários insights que podem servir muito pra quem está nos assistindo principalmente pra quem é dessa indústria eu acho que eu nasci inclusive minha família vem da indústria meu avô tinha uma indústria de café mas eu era muito criancinha mas eu chegava lá e eu enxergava muito do que você falou do tipo o dono da indústria normalmente está lá na sala dele preocupado com o número porque tem que acertar as contas na vírgula não pode dar errado controlar o pessoal lá dentro da fábrica o processo produtivo tudo e não sobra tanto tempo assim pra ele fazer o que você fez que é no bom sentido da palavra tirar a bunda da cadeira e conversar conhecer o seu cliente e conhecer o seu mercado e a possibilidade de novos mercados então acho que quem está nos assistindo que é desse desse setor de indústria ou do mercado mais tradicional se sair desse episódio aqui com esse insight cara pode ser um fator realmente que pode mudar o seu negócio pode não muda muda fantástico então cara queria te agradecer muito por participar desse nosso primeiro episódio aqui super especial como eu falei já ouvi sua história algumas vezes tive esse privilégio de participar inclusive o Riggi tem um slide lá muito carinhoso que ele botou uma foto minha de uns 10 anos atrás na palestra que ele dá mas ele fala com muito carinho da gente do G4 é um case fantástico nosso do G4 realmente porque quando a gente começou isso a gente sinceramente não imaginava que podia causar uma transformação tão grande numa empresa de indústria e ficamos muito felizes com o seu case mas vai muito disso vai muito da sua pessoa também Riggi e esse é um ponto aqui como vocês devem ter observado a gente não quer trazer muito mimimi muita coisa abstrata a gente quer ser mais objetivo aqui com os aprendizados com os insights aqui mas o Riggi é um cara exemplar no sentido de disciplina no sentido de liderança ele tem um background dele militar inclusive recomendo de novo para quem ainda não assistiu o episódio dele lá do Excepcionais assistir lá que vale a pena para entender um pouco mais mas é isso eu acho que você teve com a gente com o G4 acesso a esses frameworks essas metodologias junto com a sua já natural disciplina disciplina mesmo de fazer o que tem que ser feito de todo dia aquele trabalhinho deu errado o que é que deu errado como que eu posso fazer melhor tudo isso aí causou essa transformação na sua empresa então cara te agradecer aqui e deixar o microfone aí aberto para você fazer aí as últimas considerações dessa sua jornada fantástica só agradecer eu que agradeço a vocês de fato de poder estar participando desse movimento todo que vocês estão criando no Brasil eu falo muito para a turma vocês não tem ideia Tony do tamanho do movimento que vocês estão criando sabe quando vocês falam assim a gente vai criar um milhão de empregos até 2030 vai ser muito antes disso o movimento quando a gente quer muito alguma coisa o universo conspira para que as coisas aconteçam sabe e e o G4 hoje virou virou uma locomotiva cara vocês não são mais os o Alfredo o Tony o Nardon o Tales do começo cara vocês já estão quase passageiros do negócio é verdade sabe o negócio tomou proporção tomou forma tomou força é um movimento energético muito grande sabe Tony é muita energia muita gente acreditando nisso dos dois lados tanto do lado de vocês do time que vocês estão formando que é um time fantástico de pessoas jovens e com a cabeça a mil por hora quanto do time de pessoas que sentam onde eu sento onde eu já sentei onde eu quero continuar sentando ali né como como aluno ali como um aprendiz da turma né pessoa que escuta esse movimento ficou muito forte e vocês estão de parabéns por ele sabe eu acho que só tem a agradecer mesmo a vocês por estar podendo participar disso e ajudar um pouco nessa missão de vocês que virou uma missão nossa também que legal obrigado cara realmente é é uma missão nossa pra transformar o nosso país né e aquela velha história né não tem né pelo menos a gente acredita no G4 né não tem força maior de mudança social que não seja o empreendedorismo porque através de que você gera emprego que você gera riqueza que você distribui essa riqueza né através dessa essa é a forma mais saudável não é a única mas é a forma mais saudável de distribuir sustentável riqueza sustentável exatamente irmão muito obrigado pessoal eu queria agradecer também a audiência de vocês aí que estão nos assistindo espero que tenham aprendido é algo né relevante aqui hoje que possa aplicar o negócio de vocês a essa vai ser a ideia desse podcast toda vez aqui um convidado é aluno membro é da nossa comunidade pra trazer insights pra trazer aprendizado através né não de um professor não de alguém que tem essa posição de estar ensinando mas de alguém que aprendeu e que aplicou aquilo então realmente um aprendizado é objetivo e aplicável pra que vocês possam tá colocando no negócio de vocês então continue atentos aí nos próximos episódios que vão vir segue a gente nas nossas redes sociais o arroba g4educação o arroba g4clube o arroba g4scale e segue também aqui nosso querido Rigg ele não você tinha instagram antes de fazer o g4? quase não né quase não tinha né quase não mas agora tem a gente convenceu ele fez o site o site tá bonitão tinha ou não tinha site? era o Wix era o Wix que eu fiz no carnaval tava lindo sensacional mas Rigg quer expor o instagram de vocês aí pra só seguir segue a gente lá mtower.int.br trailersrd.com e segue e segue em meu instagram também Ricardo Rigg lá a gente coloca bastante do nosso dia a dia um pouco da nossa empresa do nosso negócio do nosso produto e das bikes também das bikes com certeza e conversa pô conversa com a gente chama a gente pra bater um papo pô fantástico é sempre muito bom poder a gente tá sempre aberto a conversar com todo mundo o Rigg é um desses alunos que realmente comprou a nossa missão e a nossa missão passou a ser também parte da missão dele também isso é muito legal tá sempre solícito obrigado aí de novo Rigg pessoal obrigado aí por terem assistido a gente e até uma próxima tchau